Salve, salve, Stalkers! Hoje vamos falar de um assunto muito importante para os amantes da série Stalker. Hoje vamos falar da linha do tempo dos eventos da série Stalker. Se vocês querem mais notícias de Stalker, mods, curiosidades, deixe aquele like e se inscreva para dar aquela força. Eu sou Chozen e bem-vindos ao canal ChozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Antes de começar, uma curiosidade. Na Build 1935, o jogo deveria começar em 1º de agosto de 2015, às 16h30. E não em 1º de maio de 2012, às 17h30. Mas em outras construções, a data é alterada várias vezes. Para quem não conhece, a Build 1935 foi uma das construções de Stalker Shadow of Chernobyl. Essa versão foi lançada pela GSC Games World devido a pedidos de fãs. É uma das versões mais completas. Bom, esse tema com certeza merece um vídeo separado. Então, vamos lá! Limansky é fundada para abrigar os cientistas e militares que trabalham num projeto secreto. Projeto esse que afeta mentes humanas com o uso de ondas de rádio. A cidade começa a ter notoriedade por aldeias vizinhas. Bom, não se sabe ao certo a data da criação de Limansky. Mas em Stalker Kleskai, o morador que vive nas aproximidades, chamado de Forrester, menciona que a arquitetura da cidade de Limansky indica que ela foi criada bem antes dos anos 80. Em outros sites dizem que sua criação foi nos anos 50. A estrutura de Limansky é completamente diferente da de Pripyat. São pequenas ruas com parques infantis, praças, mesas caseiras, entre outras coisas. A cidade fica localizada em uma área montanhosa. Essa é a segunda passagem para o centro da zona e é mais segura do que a passagem de Brian Scutcher, na Floresta Vermelha. Várias facções entram em conflito pelo controle de Limansky. Temos a Dutty, a Freedom, os Bandidos, os Militares, a Kleskai e os Grandes Monólitos. Se você quer saber mais sobre as facções, eu fiz um vídeo falando sobre cada uma delas. Vou deixar o link na descrição. Limansky no game refere-se a Chernobyl 2, na vida real. O canal do Rossi, do Blue Game, tem um vídeo explicando sobre a cidade de Limansky. Vou deixar o link na descrição. 1960, o Instituto de Pesquisa Agropon é fundado e estabelecido como cobertura para pesquisas soviéticas, no controle da mente humana. O local é uma antiga instalação de pesquisa que desempenha um papel muito importante na história da zona. Essa área aparece em Stalker Clear Sky e também em Stalker Shadow of Chernobyl. Um grande complexo abandonado, atualmente Agropon é um lugar vazio. A maioria dos seus equipamentos foram saqueados e destruídos. No entanto, suas paredes reforçadas e a boa forma geral de sua estrutura fazem dela um excelente posto avançado na zona. O território de Agropon é conhecido por ter muitas instalações subterrâneas, repleta de anomalias e arquivos perdidos. A presença de militares e mistérios não resolvidos torna esse lugar uma espécie de lenda entre os Stalkers. Existe uma longa história por trás desse território. A instalação foi originalmente designada como Instituto de Seleção de Cultura e Genética, com locais específicos para experimentos no meio do vale. A área também foi bastante usada para a pesquisa do controle da mente humana. Com sucesso moderado, os cientistas foram capazes de instalar comandos simples na mente dos animais. 1970 Pripyat é atualmente uma cidade abandonada do norte da Ucrânia, perto da fronteira com a Bielorrússia. Nomeada com o rio Pripyat nas proximidades, a cidade foi fundada no dia 4 de fevereiro de 1970. É a nona cidade nuclear da União Soviética, para servir a próxima usina nuclear de Chernobyl. Foi oficialmente proclamada uma cidade em 1979 e havia atingido uma população de 49.360, quando foi evacuada anos mais tarde. 1981 Uma base de pesquisa científica começa a ser construída no que hoje conhecemos como Dark Valley. Dark Valley é um dos principais locais em Stalker Clear Sky e em Stalker Shadow of Chernobyl. Uma localização sombria e nebulosa chove frequentemente, e nesse território é repleto de destroços enferrujados e prédios em ruínas. Dark Valley já foi uma importante área de pesquisa agrícola. Além de uma fazenda e uma fábrica, existe uma entrada para o laboratório subterrâneo chamado de X-18. Ele está localizado em algum lugar em Dark Valley. Aos que foram lá, nunca mais voltaram, e ninguém sabe ao certo o que tem escondido lá dentro. X-18 é um laboratório subterrâneo localizado no território de Dark Valley. No qual, supostamente foram realizados experimentos com vários animais e humanos para criar um super soldado. Quebrante-se para colocar um super soldado para pegar um super soldado na fauna sombriu. 3,4% de uso e empréstimo de uso de humanos e humanos. 3,2% de uso de data sombriu no cubriu. 2,4% de uso de dados. 5,5%.